Fala galera do site Vigilante QAP! Alô você! Por que que não muda o curso Vigilante Patrimonial para curso técnico de segurança privada? Fique ligado! Papo QAP já vai começar! Salve, salve rapaziada! Eu sou Edirland Soares, sou instrutor do IESP, Instituto de Segurança Privada, canal Vigilante QAP. E hoje mais uma vez vou responder aquelas perguntas que são feitas lá no nosso Instagram. Se você também quer participar do nosso Instagram, siga aí, arroba Vigilante QAP oficial. O meu Instagram pessoal é arroba Edirland Silva. Os links do nosso Instagram estão aqui na descrição. Antes de mais nada, quero dizer para você, se você está atrás de material de qualidade gratuito na área de segurança privada, que vai aumentar o seu conhecimento ou até mesmo te ajudar a entrar no mercado de trabalho, eu deixo aqui para você liberado gratuitamente. No link na descrição você vai ter nosso ebook 20 dicas de como ser um vigilante de sucesso e uma dica extra que vai te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Nós temos também nosso ebook gratuito Segurança Privada direito, que são leis que todo profissional de segurança precisa conhecer, ok? Separadamente ali, lei por lei, só mesmo aquela que você precisa saber na área de segurança privada. E se você quer entrar no mercado de trabalho, eu também deixei aqui uma videoaula gratuita que eu ensino na tela do meu computador, eu montando ali um currículo, te mostrando passo a passo como montar um currículo, como fazer um currículo campeão para você sair na frente e entrar no mercado de trabalho. Não deixe de conferir a descrição desse vídeo, porque tem muita coisa boa ali para você. Então vamos à primeira pergunta, que é a pergunta do rei. Até quanto a minha altura pode interferir na minha carreira na segurança privada? Eu tenho 1,65m. Olha rei, isso aqui é uma preocupação que muitas pessoas têm, tá? Eu vou falar para você que a sua altura pode não atrapalhar em nada se você não colocar no seu currículo. O que eu te indico é preparar um excelente currículo, porque a primeira coisa que a empresa vai ver de você é o seu currículo. Se você tem um bom currículo que chama a atenção da empresa, que ela olha e fala, poxa, vou chamar esse cara aqui para conversar, né? Você tem um currículo bem elaborado, com bastante custo na área de segurança privada. Você mostrou que você se preparou para o mercado de trabalho, você é realmente um profissional de segurança privada, não fez somente o curso de vigilante e esqueceu por ali, você vai ver a diferença. A empresa vai te chamar para entrevista. Na entrevista, você vai fazer a diferença. Se você tem conhecimento na área de segurança privada, você passa a conversar com mais firmeza. Você mostra que você sabe realmente do que você está falando, que você é um profissional de segurança privada. Quando você não tem conhecimento, você fez o curso, ficou lá parado, não procurou se aperfeiçoar em mais nada, não leu mais nada, não baixou um e-book para você ler ali alguma coisa da área de segurança privada, quando ele vai fazer uma pergunta para você, você fica meio inseguro. Isso é normal. A gente tem segurança daquilo que a gente domina. Quando você domina a área de segurança privada, conhece todas as áreas, na entrevista você se sai muito bem e a sua altura vai ser a última coisa que eles vão olhar. Agora, se você faz o currículo, às vezes você coloca lá a sua altura, o cara pode olhar assim e não se interessar por achar que você é baixo. Mas na hora que você faz o currículo, bem elaborado, ele te chama para a entrevista, você mostra que você realmente é tudo aquilo que você mostrou no currículo, a sua altura não vai interessar para ele. Eu trabalhei com grandes profissionais que eles não eram altos, mas eles eram muito bons naquilo que eles faziam e procuravam se aperfeiçoar ainda mais. Então, lembrando, a primeira coisa que a empresa vai ver de você é o seu currículo. Ela não te conhece, não sabe quem você é, não sabe a sua altura, não sabe a cor dos seus olhos, não sabe se você gagueja. É na entrevista que ela vai ver. Então, chame a atenção da empresa primeiro no currículo. Beleza? Então, vamos para a próxima pergunta. A próxima pergunta é do Léo Martins. Por que é tão difícil entrar na segurança privada? Meu curso já vai vencer e não apareceu nada para mim. Bem, Léo, o que acontece é o seguinte, sendo realista, se você fizer só o curso de vigilante, é pouco para você. Não adianta nós fazermos o curso de vigilante e esperar as coisas acontecer, não esperar aparecer algo para você. Você tem que se destacar, você tem que fazer mais do que o seu concorrente. Quando você vai disputar uma vaga de emprego, você vai disputar com outras pessoas que se prepararam. Você imagina, você está lá com um cara, o cara tem um curso de vigilante, curso de supervisor, curso de segurança de banco, curso de segurança de shopping, curso de segurança de hospital, aí o entrevistador olha o seu currículo, curso de vigilante. Amigo, seu curso vai vencer e você não vai conseguir só com curso de vigilante. É uma realidade. E o que eu estou falando para você, é só você analisar o mercado. Nós temos muito vigilante, muito profissional parado, que o mercado deu uma diminuída, do que vagas de emprego oferecendo. A empresa, ela tem muita gente para poder escolher. Se a empresa falar, eu quero fazer uma entrevista com 150 vigilantes aqui para duas vagas, ela vai conseguir, vai encher de gente na porta. Quantas vezes você viu no jornal filas quilométricas para trabalhar como repositor em um supermercado? Você acha que não tem tanto vigilante assim parado? Então você tem que se preparar, fazer um belo currículo, fazer outros cursos além do de vigilante, para mostrar que você é um profissional de verdade que se capacitou e buscou procurar a mais daquilo do curso básico. Então por isso, se você fizer só o curso de vigilante, não vai aparecer nada para você, porque as coisas não caem do céu. Você está competindo com várias pessoas e pessoas que estão levando a sério essa competição, estão fazendo um belo currículo e não dá para você competir apenas com o curso de vigilante não. Então fica a dica aí. Aqui na descrição nós temos vários cursos que vão potencializar o seu currículo. Então vale a pena conferir. Vamos agora para a próxima pergunta. O Harrison pergunta, não seria melhor transformar o curso básico de vigilante em curso técnico de segurança privada? Olha, Harrison, sua pergunta é muito interessante. Por que não trocar o curso básico de vigilante por um curso técnico de segurança privada? Bem, a resposta é simples. Para isso ia aumentar o tempo de formação. Hoje você tem uma carga horária estipulada pela Polícia Federal que você vai ter que cumprir. Tem as matérias específicas ali para te dar um curso básico. O nome diz curso básico de segurança privada. Se fosse fazer um curso técnico, que hoje praticamente já existe, só não é escrito curso técnico, porque você teria que ter vários cursos de aperfeiçoamento em várias áreas específicas. Por exemplo, curso de segurança de banco. Você fazendo um curso básico de vigilante, você vai ter uma noção, você vai estar apto sim para trabalhar, mas se fosse um curso técnico, você ia ter várias horas fazendo só de segurança bancária. Um curso técnico hoje em dia, ele é no mínimo de dois anos. Qualquer curso técnico para fazer de enfermagem, curso técnico de enfermagem, técnico de administração, técnico de contabilidade, você vai estudar dois anos. Então você tem tempo para você se aperfeiçoar nessas áreas. Como eu sempre falei, a área de segurança privada é muito ampla. Não dá para comparar um vigilante que trabalha na porta de uma escola com um vigilante que trabalha num banco. Eles estão autorizados para fazer o mesmo tipo de trabalho, mas porém são serviços diferentes. Então toda vez que ele vai trabalhar num posto novo, tem que dar um treinamento, treinamento específico. Isso demanda tempo. Um banco é bem complexo. Então quando você vai trabalhar no shopping, por exemplo, nós temos o curso de segurança de shopping. Se você tivesse um curso técnico na área de segurança privada, ia ter cursos nessa área. Cursos de segurança de shopping, curso de hospital, curso de monitoramento, curso de segurança bancária, curso de supervisor de segurança, tudo isso englobado. Então hoje, nós não temos um curso técnico em si, mas nós temos esses cursos que você pode fazer separadamente, que vai agregar muito valor ao seu currículo. Um curso técnico seria a mesma coisa. Você faria um curso básico de vigilante e depois você ia fazer essas partes separadamente de onde é que o vigilante pode estar trabalhando. O vigilante pode trabalhar em vários locais e são locais totalmente diferentes um do outro. Eu comecei a trabalhar numa fábrica de gás. Era muito complexo. Tinha vários acionamentos para fazer se ocorresse uma explosão ali. Trabalhei em hospital, trabalhei em empresas de logística, vários postos diferentes. Todo serviço é diferente. Todo serviço tem que ter um treinamento. Então seria interessante ter um curso técnico? Seria. E hoje você pode fazer esses cursos separadamente. Só você entrar no nosso site, institutosegurançaprivada.com.br. O link está aqui na descrição. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, no nosso canal. Copie o link desse vídeo, compartilhe nas redes sociais, compartilhe no WhatsApp. Mante para os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. A você eu deixo um forte abraço. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho